O que é isso? Eu ia descer... O que é isso? Eu acho que não sei. Desceu? Você viu ele? Grava o fone hein galera. Você viu ele? Eu ia descer com ele vai descer. Eu ia descer com ele vai descer. Preparem ai para morrer. Você vai ai. Ele foi um macaco. Nossa. Vai morrer vai morrer vai morrer. Opa! Trovendo. No loiro choca. Caraca. Vermeia vessel. Já ta gravando? Já? Oem fapes faz o meu jogo rodar um pouco mais lento. Mas da nada não. Que é isso? Oh senhor estou com muito o lag aqui. Ah maldito! Ai meu presenteinho para vocês. Eu abafaguinho aí. Inicio da roda. Vou pegar um sniper massa aqui, vem mais tarde de faquinha aqui não fi, esse machadinho velho é infinito Mas na moral senhores, eu to noob demais cara, pelo amor de deus, a internet não ajuda nada Que droga esquinau pai, droga esquinau Vou matar um safado Putz grilo velho Arcanjo mano, arcanjo igual a tesoura velho Esse mute, meu deus do céu, que que é isso Arnaldo Esse negocio ta feio hein Arcanjo Passa fogo do ceba Nossa Ta vendo ai? Você ta vendo ai a situação como é que é? Ta sério Ta sério Ta sério Alguém chegar e acabar com a graça minha do arcanjo Ai, cansei Vocês gravarem essa facada ai? Nossa, eu visquei, ta vendo um sushi pro Ilha ai credo, meu deus do céu Oh, Ilha joga bem pô Eu sou faqueiro aqui, eu to mexendo com faca, mola faca Vish Não tem nem dó ai não é Inicio da rodada Nossa, tava mirando no outro Nossa, vai morrer pro outro Ah, o Ilha vai com um sniper decente e corra Mano, eu to na desvantagem com essa sniper mano, eu to na desvantagem com essa sniper Não, você ta com vantagem né? Que voce mavelado Que voce mavelado Que voce mavelado Que voce mavelado Essa sniper dá 50 tiro por segundo Oh pistola pode pagar essa? Ah, não acredito que eu morri mano Olha ai ó, uma sniper decente E Arcanjo tem que descontar essa mano Que machadada hein Que voce mavelado Que voce mavelado Opa Eu mato um e já morro Que negocio é esse? Eu to por outro irmão Tão roubando meu frango ai mano Olha os cara roubando meu frango ai Olha os cara roubando meu frango ai Olha os cara roubando meu frango ai Opa Olha lá, olha lá Uh, o Ares não deixa nem eu ficar feliz ali mano Ah mano Eu acho que já chega Os cara só quer matar de faca pra Ficar bonito no vid E ficar feliz Morreu o arcanjo de faca Ui Oh, não acredito Cleiton Cê não conseguiu mano Olha o arcanjo vai com machadinho correndo Olha o Willys ai Com essa metralhadura dele ai Não é sniper não Cês fica brincando lá e eu fico matando vocês Caga chato Ah maldito velho Eu ia matar o Willys na hora velho Inicio da rodada Matou não mano Matou não Atirei no seu pé pelo menos Arcanjo aqui ó Ai nossa Eu atirei porno Eita eu vou cortar você na faca e comer seu fígado com sal velho Vai nada vai nada Vou fritar a sua caveira no fogão além meu irmão Nossa Eu to ligeiro aqui fio Ah mano Eu ia atacar Eu ia atacar Muito lag aqui Morreu Inicio da rodada Ah não acredito que o Cleiton roubou meu frag Eu roubei o seu Ah tá Pô era facosa Pô era facosa Ah muito lag Olha lá minha net Uma também pra mim né Pô ficar bonito Nossa Porra não da pra jogar desse jeito Pô 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 Né, de faquinha Nossa, horrível